Ser gremista assumido te atrapalhou em algum momento assim, da tua carreira? Não, pelo contrário. Ajudou? Ajudou. Porque quando eu entrei lá, que eu tava te falando da sala de redação, e na gaúcha, na rádio, que é especializada, eles mais me chamaram por causa do meu time, sabe? E você nem pensou nisso? Tipo, ah mano, vou assumir... É, porque da nossa geração, dos anos 80, 90... Ninguém, né? Ninguém assume, tipo, é um tabu assim, é um negócio que a gente aprendia. Aí é no jornalismo que você tem que ser totalmente imparcial. E aí você não chegou nem a pensar, você falou, não, você gremista assumido mesmo, já era. É que eu acho, assim como tu, eu também nem tive o momento em que eu tinha que escolher, eu vou ser imparcial ou não. Tem uma história, quando eu tava na Band, o Pretzel era o meu chefe, que ela... É, é, é. Tô só esperando. É, é, é. É, é, é. O Pretzel era o meu chefe, e aí um dia, na Série B, o Grêmio tava na Série B em 2005, eu era estagiário, e aí tava rolando o jogo da Série B, né? Do Náutico, a Batalha dos Aflitos, e eu tava lá no estúdio, e aí o cara que tava no ar, o plantão, Paulo Pires olhou pra mim e disse assim... Começou a treta, né? A loucurada do jogo, expulsou pra cá, expulsou pra lá e... Aí o cara falou assim... Pega o telefone, o Nokia tijolão, e vai pra Goethe. E eu entendi e falei, beleza. Peguei o celular e fui pra Goethe. E aí ele falou, ó, nós vamos te ligar. O que acontecia, tu entra no ar e dá o relato de como tá a torcida, porque na época a torcida se reunia nesse lugar, né? Numa rua. E aí eu falei, beleza. Peguei o celular da rádio e fui pra lá. Fiquei numa esquina esperando e começou a desenrolar, velho, o negócio. Cara, e aí começou... O cara expulsou aqui, expulsou ali, teve o pênalti. Eu falei, caralho, velho. O Galato pega o pênalti, dá dois segundos, o Anderson faz o gol. Choradeiro. O cara me liga na hora e eu entro chorando no ar. Ai, o Grêmio Carlos me incomoda. Aí, dia seguinte, eu chego na rádio, o Pretzel vem e me chama na rádio. Diz assim, porra essa. Tu quer ser gremista ou jornalista? Aí eu falei, ah, que baita pergunta, tia. Seu chefe. Cara, é meu chefe. Falei, pá, tia. Não dá pra ser os dois, né? Pensei, né? Falei, não, eu sou jornalista. Ele, então, tu nunca mais entra no ar do jeito que tu entrou. Tu chorou no ar. Não existe alguém chorar no ar. Falei, não, tu fica, tu fica, tu fica tranquilo. Vou fazer. Beleza. Ah, e eu sempre dizia pra ele, quando saía a escala do final de semana eu reclamava. Porra, meu, tem que trabalhar sábado e domingo. Eu sempre reclamava pra ele. Pedia pra cara, me tira, me dá sábado só. Porque tinha uma folga por semana, eu pedia pra ser no sábado. Ele me botava na terça ou na quinta. Só pra me fuder. Beleza. Aí, cara, eu lembro direito. Aí, Copa América de 19, eu acho, teve jogo na arena. Eu já tava na gaúcha, já tinha sido campeão da liberdade. Eu não, né? O Grêmio. Mas eu participando. E aí, eu passo o pretzel assim. E aí, oxa, não. E aí, cara, como é que tu tá? Ele me olha assim, ó. Virasse gremista e deu certo, hein? Só tu mesmo. Mais vomitação. Eu falei, bom, pior que é verdade. Aí deu certo. Tipo, no que eu saí da Band, eu fui trabalhar no Kazuka. E lá no Kazuka era entretenimento, tá ligado? Então, eu era gremista e foda-se. Então, meio que entrei pela porta dos fundos sendo gremista sempre. Nunca deixei de ser gremista. Só na Band, mas lá chorava que nem um louco. Mas aqui no Assado, não teve nenhum jogador do Inter que você esteve perto? Porque você deve ter relação com os jogadores. Eu já recebi aqui em casa o Falcão, o Nilmar, o Tyson, o presidente do Inter duas vezes, o Fernando Carvalho, o Klemmer, o Tinga. Tô dizendo os mais índio, Bolívar, mais recentemente o Wanderson, o René. Então, vários caras. Eu leio que o Wanderson, quando tava aqui, disse, vai ver, eu vou arrebentar. Isso foi ano passado, ano retrasado. Vou arrebentar no Grenal, não sei o quê. No Grenal, assim, nós ganhamos deles. Aí depois eles deram as duas últimas e ganharam. Então, a relação com o clube é boa? Com o Inter? Cara, com o Inter é muito boa, velho. Eu seco o Inter pra caralho. Eu quero que o Inter perca todos os jogos, se for possível. Mas, assim, eu gosto que o Inter exista pra eu poder ganhar do Inter. Se ele desaparecer, aí vou ganhar de quem, cara? Cara, mas, mano, isso é muito louco, assim. Porque, por exemplo, lá pra nós é o Palmeiras e o Corinthians, né? Lá em São Paulo. E, cara, perdeu um pouco, né? Por conta dessa fase do Corinthians. Não é nem zoeira. Às vezes o pessoal acha que eu falo de zoeira. Mas, cara, o Palmeiras tá num nível diferente. Isso é óbvio. Até o corinthiano assume. Então, tipo, aquele frio na barriga que eu tinha antigamente, ele mudou um pouco. Então, realmente, é meio que uma existência dependente ali, sabe? Tanto que, tipo, fazia tempo que eu não passava tanta raiva quanto o gol que o Everton tomou no último segundo lá, tirando a mão, entendeu? Então, tipo, foi um negócio, mano, eu tava no All-Star Game. Eu tava, tipo, tava aqui e a câmera ali era o LeBron James. Ah, só isso. E eu tava puto, mano. Eu tava, tipo, com a cara amarrada, tá ligado? E aí o pessoal, mano, o que aconteceu? Eu falei, nada. Preciso. Preciso de meia horinha aqui, mano. Porque, realmente, é um negócio que mexe, tá? Tipo, é óbvio que faz um tempo que a rivalidade não tá tão grande. Eu acho até que, inclusive, a rivalidade de São Paulo hoje é Palmeiras e São Paulo, né? São Paulo, né? Porque é aquela coisa, né? O São Paulo não ganha de ninguém, mas ganha do Abel. O Palmeiras ganha de todo mundo, só não ganha do São Paulo. É o que tá acontecendo lá em São Paulo. Então, é, a rivalidade tá muito grande. Mas quando aconteceu esse gol do... Como é que é o nome? O nome do... Rodrigo Garro. Garro, do Garro. Mas o furuzinho na barriga com o São Paulo acontece. Acontece. Isso é inegável, assim. Tanto que, tipo... E com o Santos. Você vê nas redes sociais, os dois fingem que não tem... Falando, é, mano, a gente tá nem aí pro São Paulo. São Paulo fala, a gente tá nem aí pro Palmeiras. Mas é que tá tendo muito enredo, entendeu? Tipo, além do campo, né? Tipo, o Abel é absoluto. Aí tem a questão dele ali fora. Tem a questão dos diretores. Teve a questão do Caio Paulista. Então, realmente, tem muito mais enredo pra essa rivalidade, entendeu?